Olha, parabéns a todos os nossos educadores. E olha, nós dedicamos vários programas ao longo desses últimos dias sobre a questão da doação de órgãos, a importância de você ajudar a salvar uma vida. Mas um dos entraves é exatamente a questão da morte cerebral. Porque tem gente que tem dúvida, tem receio, e por isso a gente convidou aqui o neurologista, o Dr. Vander Nasser, que vai tirar nossas dúvidas, vai conversar com você exatamente sobre isso. Dr. Vander, primeiro bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, muito obrigado pela convite. Agradeço todo o pessoal da televisão da Assembleia, estou aqui à disposição para poder dar. Está tudo bem, meu senhor? Graças a Deus. Está certo. Dr., ainda essa questão da morte é um entrave? Sim, a morte ainda continua sendo um entrave, muito na questão cultural. As pessoas ainda acham que a morte se dá com o fim do batimento cardíaco. Hoje já está bem estabelecido, estabelecido, tanto mundialmente quanto no Brasil, que a morte é dada pelo fim do funcionamento do encéfalo, ou do cérebro, mas do tronco cerebral. Então, essa mudança cultural é que nós temos que implementar para que possamos conseguir, além de fazer o diagnóstico mais precoce, a maior autorização das famílias e pessoas para que possamos fazer a captação dos órgãos. Pois é, antes da gente entrar exatamente no que é a morte cerebral, eu queria até perguntar para o senhor, por exemplo, o maior número de órgãos doados, ele vem exatamente depois da morte cerebral, é isso? Existem órgãos que são doados até na... captados também, até no... após alguns dias, entendeu? Como os ossos, que demoram um tempo para decompor. Outros órgãos têm tempo mais curto, como o coração, como o pulmão, o rim. Existem órgãos que mesmo de cadáveres, no próprio IML, pode ser captado, como a córnea. Então, cada órgão tem um tempo de viabilidade diferente de depois do óbito. Agora, por exemplo, se a gente for comparar, quais são as situações em que os órgãos podem ser doados? Porque nós temos o caso, por exemplo, do doador cadáver, não é isso? Sim. Quais são os órgãos que podem? Principalmente a córnea. A córnea. E o ossos. O restante... Você tem que ser depois o quanto mais próximo da viabilidade. ...fálico é o melhor. Porque aí tem um tempo curto de... Quando a pessoa tem a morte cerebral decretada, que vocês realmente oficializam, mas depois disso o coração fica batendo? Sim. Depois, mesmo com o diagnóstico confirmado por dois exames, dois médicos diferentes, mas o exame complementar, conforme a lei nos determina, o coração ainda permanece batendo. Além disso, existem alguns movimentos que podem acontecer no corpo que não invalida o diagnóstico, porque não mostra a viabilidade do cérebro, mas a viabilidade da medula, que não inverte o diagnóstico de morte cerebral, que ainda pode acontecer. E esse batimento do coração se deve principalmente por conta da ligação do corpo aos aparelhos. Mas, doutor, por exemplo, se teve a morte cerebral, o coração continuou batendo, existe alguma possibilidade dessa pessoa retomar a vida? Não. Não? Com o diagnóstico confirmado, esse diagnóstico tem 100% de certeza. Por isso, os critérios são bastante estabelecidos, não só a nível de Brasil, como a nível mundial. Existe no nosso encéfalo, no tronco, um sistema chamado Sistema Reticular Ativador Ascendente, que é como se fosse um interruptor do cérebro. Ele que liga o cérebro. Ele que faz você sair do estado de sonolência para o estado de despertar. Quando essa região está afetada com a morte do tronco cerebral, a possibilidade do indivíduo acordar e despertar é nula, 100% de certeza. Agora, tem muita gente que pensa que quem define a vida é o coração. Na verdade, não é. Não é o coração. É o cérebro. É o cérebro. Esses critérios começaram a mudar desde 1940, com as primeiras avaliações, tentativas de transplante, até no Brasil, que foi feito o transplante de coração por Izebine, que fez uma revolução nos conceitos. E esses conceitos, tanto da morte, do encéfalo, é usado tanto para a morte, quanto para o nascimento. O mesmo conceito que a gente utiliza para determinar quando o indivíduo morre, a gente utiliza para determinar quando a vida está presente dentro do outro. Então, são conceitos de sistema nervoso central funcionante. Doutor, o cérebro está decretor, não tem mais jeito, né? Morte cerebral. Mas aí, até quando esses movimentos, por exemplo, do coração, ou outros, continuam? Se você der o suporte, pode demorar até meses. Existe casos na medicina... Então, isso não funciona por causa do suporte? Por causa do suporte. Existe, por exemplo, existe duas situações em que nós podemos manter o corpo ligado a aparelhos para, mesmo após o diagnosticado, a morte encefálica. Por exemplo, já aconteceu um caso no Rio de Janeiro, uma mulher estando grávida, com seis... Ela tem um acidente... ...molho com morte encefálica e foi ligado o aparelho para o desenvolvimento da criança em teuterina até o nascimento. Então, se você der todo o suporte de UTI intensiva, isso pode demorar até meses. Mas aí a família tem aquele questionamento. Até que ponto é seguro esse diagnóstico de que realmente não tem volta? Essa é uma grande importância que o CFM determinou para poder dar essa segurança. Como é que é feito, então, para ter essa certeza? São feitos dois exames físicos com documentação mais um exame complementar por três médicos distintos. E é confirmando a causa do coma com uma lesão definitiva irreversível e os três exames feitos de forma que se é todo um protocolo da medicina, ele já dá esse diagnóstico 100% de certeza. Alguns critérios, por exemplo, nós adotamos no Brasil não são adotados nem na Espanha. Por exemplo, na Espanha são feitos só dois exames físicos, não fazem exames complementar. Já tem estudos na medicina falando que o exame complementar ele atrasa o diagnóstico. Porque a partir do momento em que o cérebro inicia um processo de morte encefálica, esse processo já não reverte mais. Essa é a nossa luta. Agora, doutora, qual que é a diferença entre a morte encefálica e o coma? Isso é muito importante a pergunta. A morte encefálica é um coma de caráter com causa conhecida e caráter irreversível. Não tem modo. Por exemplo, você tem uma anestesista, anestesiado, você está em coma, mas a causa é conhecida, é, mas é irreversível. Você tem uma hipoglicemia, você desmaia, você entra em coma, a causa é conhecida, mas é irreversível. Agora, uma lesão no tronco cerebral, por um trauma, um tumor, um AVC, ou qualquer outro fator, essa causa, ela é irreversível. A definição é isso. Doutor, qual é o caminho, né? A gente sabe que isso é uma tradição, é um sentimento que as famílias pensam ali. Isso eu até estava citando agora há pouco, que às vezes falam assim, mas vai demorar, a gente está numa situação difícil, aquele momento terrível, né? E essa questão da demora que as pessoas pensam, isso influencia também? Muito na decisão. Muitas vezes, nesse momento difícil, que a família se encontra, passando por esse momento de dificuldade, de peso, de tristeza, o que a família quer é que o ente querido seja enterrado, para que tenha um fim, ou diminua a sua dor. Porém, o atraso que nós temos, às vezes, foi a necessidade de preparar o corpo para a captação, fazer toda a logística, de às vezes pegar esse órgão, ser transportado no avião para ter a viabilidade, atrasa um pouco essa liberação do corpo para a família fazer o seu velório. Então, esse atraso, às vezes, é um fator que dificulta o aceite da família para doação. Doutor, do processo até a determinação, teve a morte encefálica, isso está comprovado, aí a família aceitou a doação de órgãos, qual é o tempo disso aí? Isso depende das instituições que o óbito foi acontecer, da equipe que está preparada, e para onde vai a doação, e quais são os órgãos que vão ser captados. Se você for pegar um rim, nós fazemos aqui no estado de Goiás transplante de rins, então é mais fácil você conseguir organizar esse transporte. Alguns transplantes que não são feitos em Goiânia, esse órgão vai ter que ser transportado para outro estado. Então, acaba que toda essa demanda de preparação da logística, a equipe vai transportar esse órgão ou captar para o doador, tem um processo que pode demorar de um a três dias. Doutor, tendo a autorização da família, quantos órgãos podem ser doados? O corpo é vários, pode ser doado, um único cadáver, o corpo pode ser doado, pulmão, pode ser doado, coração, rins, córneas, ossos, vários, todos os tecidos que viável podem ser doados. São vários órgãos. Vários órgãos. Então, um indivíduo pode salvar várias vidas. Isso que é o bonito da doação. Hoje tem aquele fato que a pessoa pode ir num cartório, registrar um documento e falar, olha, eu sou o doador. Esse documento vale? Ele é um forte fator para a família dar o aceite, mas se tiver qualquer familiar que não dá o aceite, a regulamentação é para que não seja captado. Se, por exemplo, um homem, ele admitiu, colocou lá, registrou em cartório, a mulher aceitou, aí tem cinco filhos, quatro concordaram, mas um não concordou. Não vai ser captado. Por isso a importância... Passa uma negativa. Uma negativa. Por isso que nós temos que precisar a importância de, ainda vivos, de conversar e falar para o nosso familiar que nós temos essa vontade para que isso possa acontecer. E muitas vezes, mesmo ter uma vontade, às vezes pelo próprio tipo de óbito que acontece, não é possível. Em muitos casos, por exemplo, paciente com Covid, não foi possível fazer a doação, a captação. Paciente, às vezes, que tem HIV, às vezes não é possível fazer a captação. Então, tudo isso interfere também. Agora, o senhor acha que seria necessário fazer campanhas para esclarecer melhor? Com certeza. O fator cultural, hoje, para mim, é o principal gargalo para aumentarmos a captação desses órgãos. Principalmente, pelo número de diagnósticos que são feitos e número de aceitos de família que são realizados. Então, a campanha educativa que a pessoa possa ter a consciência de que o que é a morte, como ela acontece, quais são as vontades e a importância disso deve ser cada vez aumentada e divulgada para a população em geral. Tá certo. A gente vai estar sempre com o espaço aberto para debater esse assunto tão importante. eu quero agradecer muito aqui a participação do médico neurologista o doutor Wander Nasser que trouxe aqui vários esclarecimentos sobre essa questão da morte encefálica. Doutor Wander, obrigado pela participação. Muito obrigado. Ótimas vezes. A disposição. Obrigado.